Duas coisas que talvez você não tenha percebido nos seus Model Canvas que pode te ajudar a aumentar o teu faturamento de maneira significativa. O que que acontece? Eu não sei se você conhece os seus Model Canvas, eu tô deixando um link aqui embaixo pra você assistir o vídeo onde eu explico como é que ele funciona, mas existem duas etapas muito importantes negligenciadas na maior parte das empresas na hora de estruturar o seu processo comercial. A primeira delas é a validação. O que que acontece? Você só pode avançar uma oportunidade pra próxima etapa do funil se você confirmou os itens de validação. O que que você tem que pensar? No início do teu funil é muito mais barato você perder uma oportunidade do que no final, porque no final você fez follow-up, você fez visita, você fez reunião, então o atendimento comercial desse cara ficou muito mais caro. Então o que que você tem que priorizar? Perder o máximo de oportunidades no início pra que você não gaste muito tempo com deals que não tem chance de comprar e tenha a melhor taxa de conversão no final. Então, primeiro item muito importante pra você estruturar são os itens de validação. O que que você confirma ao longo do teu funil? O que que você precisa confirmar na primeira etapa? Tô falando com um decisor, essa empresa tem budget, é uma prioridade investir na minha solução? Então pensa nas características específicas que você tem que ir validando ao longo da solução. Primeira etapa, eu sempre valido prioridade. É uma prioridade fazer esse investimento? É uma prioridade modificar a maneira de operar? O que você tem que pensar é que a maior parte das oportunidades estão numa zona de conforto. E esse cara dificilmente vai querer sair desse conforto ou do status quo que ele se encontra atualmente pra ir pra uma zona de desconforto, onde ele vai aprender, onde ele vai ter que investir, onde ele vai ter que ter trabalho. Então, se não existir uma situação de muito desconforto, se não for uma grande prioridade investir nessa solução, dificilmente você irá ganhar essa venda. Então, esse é o primeiro ponto de atenção que você tem que ter. O segundo ponto que você tem que ter são os motivos de perda. Todo item de validação automaticamente gera um motivo de perda. O que é um motivo de perda? São as objeções que tiram o negócio da tua empresa. Então, um motivo de perda pode ser orçamento, um motivo de perda pode ser prioridade, um motivo de perda pode ser o fato do decisor não estar participando, um motivo de perda pode ser um concorrente. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, pra cada item de validação que você cria no teu canvas, cria um motivo de perda. Isso vai te ajudar a entender o que está fazendo você perder negócio. Se você percebe que você está perdendo muito negócio, se você tem um software para uma funcionalidade específica, isso é uma informação muito rica para o teu time de produto implementar. E aí, um outro conselho que eu te dou é bota valor o mais cedo possível. Você botar valor na primeira etapa te ajuda a conseguir metrificar e mensurar quanto está custando. Não ter uma funcionalidade, um novo concorrente, o teu próprio preço. Talvez o teu mercado precise de um preço menor para uma oferta específica de entrada. Então, todas essas informações são muito ricas para otimizar o teu processo de venda. A partir do momento que você entendeu quais são as principais objeções que tiram o negócio dentro da tua empresa, eu te aconselho a criar algo chamado matriz de objeção. A matriz de objeção, basicamente, é o seguinte. É você botar os seus motivos de perda listados, que estratégias foram usadas para contornar essa objeção e quais são os argumentos e de que maneira você estrutura para superar essa objeção. Ah, eu não tenho orçamento. Você vai lá e faz a conta com o cara de quanto está custando a situação atual e você mostra para ele que é mais barato modificar para a tua solução. Ah, falta uma funcionalidade específica no teu produto. Você mostra que existe uma outra filtro que compensa aquela e com isso você consegue resolver. Ah, eu não sei se eu confio no teu produto. Você vai lá e mostra um case de sucesso com o cliente do mesmo segmento. Então a matriz de objeção ajuda a organizar as diferentes estratégias usadas pelo teu time de vendas para superar essa objeção que hoje está tirando o negócio. O que você tem que pensar? Você treinou o teu time em superar essa objeção, você aumentou suas vendas. Quer algo melhor para você aumentar vendas rapidamente e ter mais performance dentro da tua empresa? Não existe. Então, conteúdo que foi útil para você, cara, deixa a sua curtida. Não está inscrito no canal? Se inscreve no canal, marca para ser notificado. Tem um amigo seu perdendo o negócio por causa de uma objeção ou o teu gestor de vendas não estruturou bem itens de validação e motivo de perda? Manda esse link para ele, marca ele aqui. Se você é um gestor e o teu vendedor te mandou esse link, eu te aconselho a ir no meu bootcamp porque eu acho que está na hora de você dar uma revisada no teu processo comercial. Vem comigo! Vem comigo!